Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vai estar ensinando aí como você está limpando a memória RAM em qualquer tablet Samsung pessoal Você que tem um tablet da Samsung e não sabe como está limpando a memória RAM, vou mostrar aqui um passo a passo bem simples pessoal Bom pessoal, para você estar limpando a memória RAM do tablet, você vai estar entrando nas configurações Aqui nas configurações pessoal, você vai estar descendo aqui e vai estar procurando por assistência do aparelho Vamos procurar aqui ó, assistência do aparelho, você acessa essa opção e aqui em assistência do aparelho Pode ver que ele vai mostrar essas três opções ó, bateria, armazenamento e memória Você vem e acessa essa terceira opção pessoal, a opção de memória, essa é a opção da nossa memória RAM Você clicando nela pessoal, ele vai estar mostrando aí todas as estatísticas da memória RAM E aqui assim que você entra, já tem a opção aqui ó, de limpar mais 429 MB, 29 MB pessoal Esse aqui é onde você vai estar limpando a memória RAM, então é só você clicar aqui em cima pessoal E pronto, ele já começa aí a limpar a memória RAM aí do seu tablet pessoal Pode ver que é bem rápido ó, já limpou aí a memória RAM E é basicamente isso pessoal, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like, tamo junto e até a próxima Tchau 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 Tchau